Hello, how are you? Olá, como vai você? Estamos aqui de volta, né, para semana 4. Muito bom. Obrigada por estar conosco e você já está seguindo, né, você já deixa seus comentários, você já se inscreveu no canal? Conto com você, ok? Eu sou Thais Linn, professora de inglês do Escola Online. Ok, ele começa, né, gente, falando de um texto que terminar o ensino médio é uma conquista muito grande, o que é mesmo, e você quer entrar no mercado de trabalho, às vezes, né, mesmo que você queira ir para uma faculdade, para uma universidade, você já está inserido nesse mercado de trabalho, porque assim você terá uma remuneração. Isso tudo se você já não trabalhou, né, durante o seu ensino médio, que é uma coisa, né, bem comum, e com isso você já está desenvolvendo algumas habilidades também. E ele traz para nós aqui um texto sobre o What is a CV? O que que vai ser um currículo, né? E aí ele coloca até a ordem que nós temos que, das sessões que nós temos que colocar no currículo, tanto que no final ele vai pedir para nós construirmos o nosso currículo, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês a tradução, tem pessoas que gostam de escrever a tradução, tá aqui para você ter uma ideia, você não precisa anotar, né, essa tradução no seu material, pega aquelas palavras-chave que você não conseguiu entender, aplica algumas das estratégias que eu te passei lá no Eu Não Erro Mais, nosso projeto voltado para o Enem, né? Pega aquelas palavras-chave, palavras cognatas, né, aquelas palavras que se repetem, aquelas assim que vão te ajudar a compreender um pouco melhor o texto, né? E vamos para as questões, porque quando eu vou para as questões, eu sei para o que que eu preciso voltar no texto, a minha leitura ela vai ser um pouco mais o que? Objetiva, um pouco mais direta, né? E ele pergunta qual que é a origem e o significado da palavra, né? E o termo tem origem que é latina e significa curso de vida, e no texto também fala, né, que ele é muito utilizado para quem quer atingir, né, alguns objetivos, mas que objetivos são esses, né, de fazer um currículo? Aí ele vem aqui para a questão número 2, e ele pega e fala que nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, um currículo é um documento que você usa para fins acadêmicos, e realmente isso existe, né? Você vai ver principalmente isso na universidade, você vai ter que criar o seu próprio currículo típico, né, até se você quer desenvolver algum tipo de pesquisa, é muito importante. E aqui fala que o currículo acadêmico dos Estados Unidos descreve todos os detalhes da sua carreira acadêmica. Em outros países, o currículo é equivalente a um currículo americano, você usa quando você se candidata a empregos, né? Todas as vezes que você vai candidatar a um emprego, você deixa lá o seu currículo, depois a partir dele, ele vai te marcar, marcar com você uma entrevista, para poder, né, te conhecer. E o currículo é necessário quando? Gente, você está procurando por um emprego, né? Eu coloquei até uma figurinha aí, né, a pessoa está procurando lá algumas coisas que ela pode, várias ofertas de emprego, em qual, né, eu tenho todas as habilidades que eles pedem. E ele, para a gente poder ter certeza que nós entendemos a proposta dele, ele pede para a gente colocar aqui, né, o que que vem a ser um contact information, aí eu coloquei uma informação para a pessoa poder entrar em contato com você depois. Personal profile, concorda comigo que profile virou uma palavra que a gente já usa muito, né, por causa das redes sociais, né? Então a gente já está um pouco mais inteirado. Work experience, está falando qual é a experiência que você tem, qual é o ramo de trabalho que você já atuou. E você é formado em quê? Você estudou até qual ano, né? Então ele está falando aqui para você a questão da sua experiência em relação ao quê? Acadêmica, né, em relação aos seus estudos. Skills são habilidades. Qual que é a habilidade pessoal que você tem? Você, ah, porque eu sou uma professora, tá, mas você consegue se comunicar com seus alunos? Essa comunicação, ela é eficaz, ela é efetiva? Essas coisas que você precisa colocar ali, né? E addition sections, aí você vai colocar o quê? Algumas informações que você considera o quê? Adicionais. E aqui ele coloca idiomas, hobbies, e eu fiz uma outra proposta, né, no exercício a seguir. E ele fala, imagine que você já concluiu o ensino médio e precisa fazer o seu currículo para se candidatar a uma vaga de trabalho. Preencha o modelo abaixo. E eu, de fato, antes de eu, quando eu estava no ensino médio, eu já gostava, né, de dar umas aulinhas de inglês. E aí, vamos supor, né, eu coloquei Francesca Silva. Gente, todos os dados são fictícios, eu inventei, se por acaso coincidir, é mera, né, coincidência. E aí eu coloquei Francesca Silva, eu preciso dar o quê? O meu endereço, o meu address. Aqui você pode colocar, por exemplo, assim, um telefonezinho, né, só que hoje em dia ninguém é telefone sem telefone celular, então você pode colocar um desenhozinho se você quiser. E como é que ele vai entrar em contato com você, além do celular? Você coloca o e-mail, esse e-mail que ele não existe, obviamente, né, Francesca Silva, e coloquei aqui. Personal profile, você vai falar sobre você. Primeira coisa que você precisa colocar é que você acabou, né, concluiu recentemente o seu ensino médio. E o que você é? Ah, eu coloquei aqui que eu sou uma professora de inglês, né, by heart. E aí, ou seja, eu gosto daquilo, a minha vocação, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por usar a educação como uma ferramenta, né, para ajudar o desenvolvimento de crianças, eu gosto dessa área. E eu estou interessada também em trabalhar numa companhia que ela seja estável, que vai me encorajar, tanto no meu crescimento como no meu desenvolvimento, com que objetivo? Para ser o mais eficiente, né, para ser a empregada mais, a colaboradora ali dentro, né, mais eficiente que eu possa ser. Então, essa eu coloquei como sendo a minha apresentação, né, posso dizer assim. Agora, o work experience. Eu pensei, gente, essa Francesca, ela é uma pessoa, assim, fictícia, né, ela acabou de fazer o ensino médio, então ela não tem muitas coisas, né, eu coloquei o emprego que começou em 2018 até o present time, né, até os dias de hoje, como o quê? English teacher. E onde que eu, é, que também não existe, tá, gente? O nome da escola que eu trabalhei foi Perfect English, tá bom? E lá, o que eu fazia? Ah, eu ajudava os alunos a se desenvolver, né, algumas habilidades importantes e também alguns hábitos de estudos bons que poderiam ser muito úteis para eles, né? Ajudei eles também a construir a questão de um Built Learning and Citizenship Skills, olha que chique, né? Que tipo de habilidades que eu ajudei eles a construírem? Também algumas habilidades não só voltadas para o aprendizado, mas também, gente, uma formação um pouco mais cidadã, né, focando um pouco no crescimento pessoal e também que isso também acrescente um conhecimento acadêmico também. Ah, lá a gente fazia algumas coisas temáticas e eu ajudava, né, cada um deles a aumentar essa questão, a melhorar as habilidades dele, né? E importante hoje em dia também eu colocar aqui a questão tecnológica, eu sei mexer com tecnologia, inclusive eu já explorei algumas novas formas de uso da tecnologia aplicadas à educação e usei, por exemplo, algumas estratégias, perceba, eu quero mostrar aqui, me contrate, eu sou, ó, MQTT, o melhorzinho que está tendo, eu sou top, tá bom? Education, e aí eu coloquei assim, geralmente é difícil, né, uma pessoa que estudou numa escola só a vida inteira, existe, né, e você coloca aqui o nome da escola e o tempo, né, que você ficou nessa escola, né, quanto que começou e quanto que terminou. Quando eu estou falando aqui de as minhas habilidades, ah, eu tenho toda uma linguagem corporal, eu tenho, eu consigo me relacionar bem com as pessoas, eu sei me apresentar, né, no sentido, eu sei expressar as minhas ideias e a minha comunicação, ela é fantástica. Isso para um professor, né, já que eu quero falar, arrumar um emprego na área de professor, então, para mim, eu penso que essas habilidades são importantíssimas. Na sessão com algumas informações adicionais, eu coloquei, gente, aqui no Brasil não é muito comum, né, a gente ter essa preocupação, mas está crescendo cada vez mais nos jovens adolescentes, a ideia de você fazer algum tipo de trabalho voluntário, né. Então, aí eu coloquei aqui, ó, que eu trabalhei na Second Chance Animal Shelter, é um local, vamos supor que você seja um pet lover, né, você ama a causa animal e você trabalhou nesse shelter, que fez esse abrigo, né, para animais. O que você fez lá? Ah, eu era eu que preenchei toda a papelada, já trabalhei em diversos casos, fazia digitalização e organizei em menos de quatro meses todos os arquivos físicos. Ou seja, eu quero mostrar a que eu vim, eu não quero, eu não sou boa só nessa proposta que eu estou te falando, mas eu tenho também algumas coisas extras, né, que eu posso adicionar para você, como toda uma consciência dessa questão, né, com os animais. Vamos supor que você tenha feito alguma coisa na área ambiental, né. Gente, o trabalho voluntário, ele é muito bom, ele é bom para você, porque é muito bom quando você faz alguma coisa pelo próximo. E o próximo, gente, ele está precisando de ajuda, ou aquela área precisa de pessoas que ajudem, né, para que melhorem, né, os resultados e etc. Então, há uma proposta. Todos os dados são fictícios e espero que vocês, né, tenham conseguido entender e captar qual que foi a minha ideia. Por hoje, meus queridos, é só. Muito obrigada, viu?